Evangelho do dia 6 de fevereiro Marcos 6, 53 a 56 Tendo atravessado o lago, foram para Genezaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus. Percorria toda a região e começaram a levar os doentes, deitados em suas macas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E em toda parte onde chegava, povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe, para que pudessem ao menos tocar a franja do seu manto. E todos os que tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meditação Maria guardava e meditava tudo no seu coração Lucas 2, 19 Muitos de todos os lugares vêm ao encontro de Jesus para serem curados de suas enfermidades. E qualquer menor contato físico com ele, podia trazer milagres para aqueles que se aproximam com fé. Jesus nos revela a salvação não apenas da alma, mas também do corpo, que também tem sua importância, onde com a unidade corpo e alma, podemos ser salvos e transformados. A unção dos enfermos, quando o corpo está debilitado, doente, além de muitas vezes devolver a saúde física, busca fortalecer a alma contra qualquer tentação do mal. Oferecendo uma graça especial, que mesmo após a morte, possamos ver nosso Senhor na eternidade, com seu amor misericordioso, que acolhe a todos que venham a ele com fé, humildade, amor e gratidão. Devemos meditar aqui também, além do poder de Jesus, como estamos recebendo nosso Senhor na Sagrada Comunhão. Comungamos com fé de que este contato com Cristo pode fazer milagres em nossas vidas? Comungar é bem mais que simples tocar a franja de seu manto. Nós recebemos realmente o corpo de Cristo em nossos corações. Oração Estejam atentos e perseverem na oração. Efésios 6,18 Senhor Jesus, vem curar nossas feridas do corpo e da alma. Dá-nos fé, Senhor, para ir ao teu encontro, não só para curar nossas doenças, necessidades, mas também para transformar e renovar nossos corações endurecidos. Senhor, dá-nos um coração manso e humilde como o teu, e a tua graça de permanecer no teu lado em todos os momentos, principalmente quando a doença e a fragilidade do corpo nos deixa incapacitados de andar, ver e fazer nossas obrigações do nosso dia. Senhor, que a paciência, a fé e o amor na tua misericórdia nunca nos falte nos momentos de sofrimentos, principalmente quando já sentimos que estamos deixando o nosso corpo humano desta vida, por alguma doença que nos atormenta ou pela idade avançada. Senhor, que possamos encontrar a tua face, amor e vida, aqui e na eternidade. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez. Dom Bosco Iluminai Pai Iluminai Pai Odeua 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 Legenda Adriana Zanotto